Parentes e amigos da menina Joana se reuniram na praia de Copacabana para marcar a data. Eles recolheram assinaturas para tentar levar o caso a júri popular. Eu tenho um ano que a minha casa está vazia, que a cama dela está vazia. Joana Marcenal, de 5 anos, morreu de meningite depois de ficar 26 dias internada. De acordo com a denúncia do Ministério Público, a menina foi mantida dentro da casa do pai e da madrasta com as mãos e os pés amarrados e deixada no chão por dias, suja de fezes e urina. Os réus, que estão soltos, são acusados de tortura e homicídio qualificado por meio cruel. Durante a manifestação, as crianças participaram de atividades lúdicas, como pintura e desenho, algumas das preferidas de Joana quando era viva. Vamos fazer algo em que pareça que a Joana está participando. Se ela estivesse aqui hoje, ela certamente ia estar correndo para lá e para cá, ajudando todo mundo. Vamos fazer alguma coisa para lembrar a minha Joana viva. Obrigado. 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 Obrigado.